Não me beija, me dupeira, não posso aguentar a mala de extra O que tá me faze me beija, eu faço o que eu uso Não me beija de tinela que eu calço, não me beija as coisas que eu troco Não me beija, não me beija, não tá só aguentar a cinza na igreja É bonita, mas empresta a blusa Se matar, vou é viver de aparência A cidade é vaja, não é unica, falta o que é bom Nunca compra, a dança que é bom Nunca troca, xis ela que é bom Nunca compra, nunca compra, nunca compra Nunca compra Não me beija, não me beija, não me supera Nunca se aguentar, não me beija Ai, toma, o que tá te fazendo me beija Ai, eu faço o que eu uso Não me beija, é chinela que eu falso Não me beija, é tanto que eu troco Não me beija, não me beija Nunca se aguentar, se entrega na igreja Toma, essa que mama na bitanga Me disse que bebe cerveja, mas não bota, solta a filetanga Whisky, já buzei, não me mata É marinha, tô de caudita Eu não escuta, cheira perfume, perfume Nenela, rouba o nome dela Toma, mama na bitanga Não me beija, não me beija Não me beija Não me beija, não me beija Não da se aguentar, se entrega na igreja Mamãe, me beija Ai, toma Eu faço o que eu uso Não me beija, é chinela que eu falso Não me beija, é tanto que eu troco Não me beija, não me beija Não da se aguentar, se entrega na igreja Não me beija, não me beija Não me beija, não da se aguentar, se entrega na igreja Rei do Quilson promova O blogger dos novos talentos Rei Vix, tá carimbando Rei do Quilson promova